Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A Bíblia de Apocalipse João, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 16. No final da Bíblia vai ter uma adoração do Padre Clébio, seu evangelista. Que o Senhor Jesus perdoe todos os nossos pecados hoje e sempre. Amém. O sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como venho o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Amém. Que o Senhor Jesus proteja nós todos hoje e sempre. Amém. Coloca aqui a oração do Padre Clébis Evangelista. É necessário você nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou então Nicodemus. Como se pode fazer isso? Disse Jesus. Exaltou em Israel e ignora essas coisas. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vemos. Mas não sabeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não creio-lhes, como creiais se vou nos falar das coisas celestes? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que deseou do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser, levantando o Filho do Homem, para que todo homem que nele crie tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória ao Vosso Senhor. Nesta terça-feira, o Evangelho continua o diálogo de Jesus com Nicodemus, que nós vimos no Evangelho de ontem. E aqui o Senhor veio falar de um renascer, um renascimento. É, gente. E o que mais nós precisamos pedir a Deus é que essa ressurreição que nós celebramos, esse tempo de Páscoa, nos traga o que nós chamamos de renascimento. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos nascer novamente. E não significa nascer lá do ventre da nossa mãe. Não, não. Jesus já explicou aqui para Nicodemus, nós vimos ontem no Evangelho. E renascer espiritualmente. A expressão usada por Jesus como renascimento, significa de fato uma reconstrução divina. Olhar que hoje não está legal. E fazer-nos diferente. Filho e filha de Deus, eu vou dizer, talvez tenha uma pessoa que você ame. Uma pessoa que você sabe que é importante para você, mas você ainda está magoado com essa pessoa. Você precisa imediatamente se reconciliar a pedir perdão. Talvez até você não esteja dando testemunho, porque jurou amor e fidelidade, mas está vivendo um relacionamento extraconjugal. Ou fez um voto diante de Deus, mas não está cumprindo esse voto. Então, é necessário nós reconstruirmos a nossa vida. É o que o Senhor chama de renascimento. Ô Senhor, toque no nosso coração para que a gente possa viver essa palavra, Senhor. Quantas e quantas pessoas vivem uma vida totalmente desregrada? Veio, veio, nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia. As famílias estão juntas. E nós vemos que muitas pessoas estão totalmente descompromissadas. Descompromissadas, como se nada estivesse acontecendo. As igrejas com as portas fechadas por causa dessa pandemia. Coisa que muitas pessoas até de idade nunca viram. É um tempo tão atípico. E a gente percebe claramente quanto há e quanto não há conversão na atitude das pessoas. Como é bonito quando a gente vê algumas atitudes de solidariedade, por exemplo. Uma pessoa que ajuda a outra, que precisa de um alimento. De repente, alguém que está em casa, mas é trabalhador autônomo. Ou então, está alguém lá para estender a mão. Quão é bonito a gente ver o modo como a igreja está evangelizando através das redes sociais, das redes de comunicação. Tudo isso são atitudes de conversão. Eu penso que nesse tempo que nós estamos em um tempo difícil, mas que você possa rever a sua vida. Que você possa reconstruir a tua vida. É o que o Senhor pede para nós na evangelha de hoje. E eu te abençoo. Pai, filha, espírito, santo. Amém.